Paulo César e Daniel cantando Morrendo de Amor Chorei o meu pobre coração Guarou de emoção Quando percebi a traição Chorei, chorei Uma lágrima caía Enquanto alguém sorria Sem saber que um grande amor morria Santo Deus que tudo vê Teme e não pode esquecer Tem a pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morreu por amar Para nós exemplar Também posso morrer Cristo morreu por amar Para nós exemplar Também posso morrer Cristo morreu por amar Santo Deus que tudo vê Teme e não pode esquecer Tem a pena de quem sofre Por amar e bem querer Por amar e bem querer Cristo morreu por amar Para nós exemplar Também posso morrer Cristo morreu por amar Para nós exemplar Também posso morrer Que amor Que amor Obrigado